25 na cabeça 25 na cabeça 25 na cabeça Estou aqui com o Nilson do Sofá e ele vai contar a vocês a verdade e o desespero que estes caras que estão fazendo com ele Fala aí, Dico Rapaz, passou de manhã um rapaz um conhecido meu também perguntou se meu carro estava solto falei, não, o carro vindo já pegou documento para pagar né, eu perguntei meu carro para pagar meu documento para pagar aí eles falaram assim tudo bem aí em seguida chegou o meu carro o meu carro flotado já e colocando um desenho circulou, bote a foto, corre você está fazendo foto aí falei também que o carro tinha chegado no momento para saber se esse é o carro mas aí eles pegou espalhando todas as redes sociais agora é uma diversidade para as redes sociais e eles falaram que ia soltar seu carro se você tivesse pulado por 13 mas não se é 13 ou 25 eu sou 25 eles estão deliberadamente comprando o voto isso é mais uma prova e nós vamos tomar essa providência vamos entrar na justiça